Olá, tudo bem? Meu nome é Karmic e eu fiz uma lista de 7 filmes de comédia romântica da Jennifer Aniston. 7 filmes de comédia romântica da Jennifer Aniston. O primeiro filme é um filme de 2004. É um filme que tem comédia e romance Quero Ficar com Polly. Esse é um filme que tem a Jennifer Aniston. Após ser abandonada por sua esposa em plena luz de mel, um homem com fobia de tudo passa a se relacionar com uma mulher agitada que vive a vida intensamente. O primeiro filme é Quero Ficar com Polly. Esse é um filme que tem a Jennifer Aniston e o Ben Stiller. E o segundo filme é Coincidências do Amor. Um filme de 2010. Uma comédia e romance que tem a Jennifer Aniston. Então, Kate decide fazer uma inseminação artificial para realizar um sonho de ser mãe. Mas seu amigo Wally substitui a amostra em Mundo Futuro de todos. Isso é uma comédia romântica que tem a Jennifer Aniston. Um filme que estreou em 2010. Coincidências do Amor é o segundo filme. O terceiro filme, a primeira vez que eu achei esse filme foi no cinema, separados pelo casamento. Um filme que tem a Jennifer Aniston. Um filme de 2006. Uma comédia romântica. Separados pelo casamento, o filme tem comédia e romance. Brooke Gowley decide separar após dois anos de casamento. Porém, nenhum dos dois quer deixar o apartamento de luxo. Agora, o ex-casal vai precisar conviver juntos. Vai precisar conviver juntos. O terceiro filme é separado pelo casamento. Um filme que tem a Jennifer Aniston. Um filme de 2006. Uma comédia e romance. O quarto filme é o amor. O amor pede passagem. O quarto filme é o amor pede passagem. Um filme de 2008. Uma comédia com romance. O amor pede passagem. Um filme de arte. Uma vendedora de arte. Uma vendedora de arte. Intenerante. Intenerante. Se relaciona com um gerente de motel que se apaixona por ela e não a deixa em paz. Isso é uma comédia romântica. Amor pede passagem. Um filme que estreou em 2008. Um filme que tem a Jennifer Aniston. Agora, vamos para o quinto filme. Por um sentido na vida. O quinto filme é a Jennifer Aniston. Um filme de comédia romântica. Estreou em 2002. Balconista. Que está enfrentando uma crise. No casamento tem um romance com um colega de trabalho que sofre distúrbio de personalidade. Por um sentido na vida. Um filme de comédia romântica. Um filme de comédia romântica. E tem a Jennifer Aniston. Esse é o quinto filme. Vamos para o sexto filme. Eu acho um filme muito legal. Esposa de mentirinha. Eu tenho a Jennifer Aniston e Adam Sandler. Um filme bem conhecido. Famoso dentre os dois personagens. Bem famoso pelos dois autores. Esposa de mentirinha. Um filme de comédia romântica de 2011. Um cirurgião plástico passa anos fingindo ser casado. Até que conhece a mulher perfeita. Agora, ele precisa que sua assistente passe por uma futura ex. Passe-se por uma futura ex. E esse é um filme muito legal. Tem o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. Se você está curtindo a listinha, curte aí. Agora vamos para o último filme da Jennifer Aniston. Uma comédia romântica. Jennifer Aniston. O último filme dela. Comédia romântica. Paixão de ocasião. Paixão de ocasião. Paixão de ocasião. É o último filme. O filme estreou em 1997. A sinopse. A sinopse é até meio grande. Kate Mosley é uma mulher solteira que se dedica muito a sua carreira. Pois está tentando ser promovida. Mas descobre que seu chefe está mais inclinado a promover as pessoas casadas. Quando seu amigo Dancy sugere que ela use uma foto de um conhecido como prova de um noivado falso. A fraude parece funcionar. Kate é promovida. No entanto, quando seu chefe conhece seu futuro. Quando seu chefe quer conhecer seu futuro marido. Ela tem que rastrear o rapaz e convencê-lo a ser seu noivo. O último filme é Paixão de ocasião. O filme estreou em 1997. Esse filme tem a Jennifer Aniston. Comédia romântica. Você gostou dessa notícia? Se inscreve no canal. Eu tenho mais notícias de filmes sérios. Até a próxima.